É meus amigos, hoje eu tô aqui ó, equipando lá Venom, porque hoje muitas coisas irão acontecer, tá ligado? Eu já vou dar um reiniciar aqui, porque mano, isso aqui que vocês estão vendo é o meu servidor, a rapaziada colou um peso E mano, eu já chamei o pessoal e falei assim, gente, vamos raidar aqui o Katakuri, porque hoje vai ser a primeira vez que eu vou raidar ele Então já vou mandar solicitação aqui ó, pra todo mundo ser meu aliado, não brigar com ninguém, vamos ver exatamente quantos estão faltando 223 mano, do jeito que tá aqui com toda essa gente mano, a gente vai conseguir fazer isso aqui rapidão velho Então tipo assim mano, é bem simples pra poder ficar, é só derrotar, velho, você vê um cara aqui ó, tipo uns bonequinhos aqui, derrota eles, é isso É isso, é isso, é só ficar derrotando eles, e tudo certo mano, tudo certo Ninguém vai ficar mexendo com você não, ó, ah molecote Nossa mano, a Venom é muito boa pra poder ficar farmando aqui O bom, que eu vou usar ela pra poder upar mais stream, então tipo assim mano, entrou uma rapaziada Eu deixei o vídeo aí no, 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 eu deixei o server no vídeo de ontem né, então mano, dá uma olhada lá família Porque o link do servidor tá lá, por enquanto parece que a rapaziada tá se respeitando bem E mano, tá dando certo, tá ligado? Eu falei pra geral vir pra cá, pra gente poder tá fazendo isso aqui, porque como eu falei pra vocês Eu nunca raidei o katakuri, e mano, eu tô bem ansioso pra poder fazer isso Tipo, ansioso mesmo real, velho Ó, tem um cara que tá com a Doug aqui mano, que da hora família Nossa, top demais hein Ó, enquanto isso eu também vou upando mais stream, tipo assim, tava faltando 223 Vamos dar um tab aqui agora, ó, vamos ver quanto que vai tá faltando agora 186, mano, olha a velocidade que tá isso aqui mano Olha pra vocês verem que quando tá todo mundo junto, tipo, a união faz a força, tá ligado? Eu vou, eu vou deixar meio que em tempo real É, pra gente ver quanto tempo vai mais ou menos demorar pra, pra coisar isso aqui mano Ó, e também mano, eu vou upando mais stream aqui do, do Bear Eggers, né Do, do, nossa senhora, veio um bicho voando aqui mano Vamos lá, eu não vou me transformar porque eu vou guardar a transformação pro katakuri, velho Vai ser muita doideira, muita doideira Ó, eu já derrotei uns ali, eu quero ver como é que tá aqui Tipo, mano, a rapaziada tá fazendo tipo isso aqui muito rápido, ó 173 Não, o pessoal vai vir em peso, o pessoal tá mandando mensagem ali, a doidee A rolê E mano, eu tô ansioso, cara, eu tô ansioso porque vai ser a primeira vez que eu vou conseguir fazer isso Eu, eu, o que o cara tá falando? Oi Vamos derrotar isso aqui Rá, molecote Chama Nossa senhora Pera aí, eu vou fazer o seguinte então Cara, eu vou me transformar, eu quero ver, eu quero ver como é que seria se eu me, se eu estivesse farmando com a Venom Vamos lá, transformação Nossa, olha isso aqui Nossa, quase derrotei, tipo assim Obviamente que eu tomo dano, né mano Tá Tá, nevoeiro tóxico Nossa, olha, olha o combo Cento e tarará de dano, mano Nossa, velho, eu acho que é Atualmente a Venom é uma das frutas mais apelonas, velho Na boa, mano Me... O negócio é absurdo, velho Absurdo Ó, eu derrotei 6 lá, tava 173, vai tá um 120 Confira no potencial aqui da rapaziada 140, não Não, tá indo, tá indo, tá indo Logo, logo a rapaziada aí consegue E mano, é... o pessoal tá tipo assim Fico feliz... eu vou ver quantas pessoas Tem exatamente aqui É... ajudando, ó Tem um, dois, vamos ver se a gente vê mais Aqui tá o... Eita, não vou conseguir ler o nome de todo mundo não Um, dois, três, quatro, cinco Com uma... Ezeu seis Opa Eita, tem fruta Pra onde tá a fruta? Tá pra cá Nossa, eu vou atrás da fruta E se for uma fruta boa? Não, tudo... tudo acontecendo ao vivo Tudo acontecendo ao vivo, meu parceiro Vamos ver... Vamos ver se a fruta vai ser boa Deixa eu ver, tá indicando pra... Ah, tá na... tá na turtle Certeza, mano É, tá na turtle Ai, ai, ela tá lá Ela tá lá Ah, meu moleque Ela tá aqui, mano Nós vamos pegar ela Só espera... Pera, não Ela parou de diminuir Ah, ela não tá na turtle Pera, será que ela tá aqui no... Ah, ela tá no castelo Ó, mano Como o negócio te engana, né, velho Você tem que, tipo, ir literalmente certinho pro rolê Senão você não consegue Ó, é aqui, ó Tá... tá aqui mesmo, hein Vamos subir aqui no voo já no XQ Daily Vamos lá Uou Terremoto Uau Uau Vou falar Alguém quer Quake? Vou oferecer pra rapaziada, mano Será que eu tenho? Ah, eu acho que... Não! Ah, eu comi areia, tá certo Vou dropar aqui Vou deixar eles pegarem Ai, eu comi, mano Sem querer comer areia Tava prestando atenção ali, velho Bom É... Vamos continuar, né, mano Eu vou... Eu vou... Vou tentar ajudar a rapaziada Né? Porque eu preciso ajudar, né? Eu também não posso ser egoísta Pensar só em mim, né, mano É... Vou ajudar Deixa eu ver quantos é que eles já foram Nesse tempo que eu saí Está menos de 100 Eita! Falta um pouquinho, hein? Só um pouquinho É, família Olha só Olha só 34, mano Tá faltando muito pouco E o pior, velho É que, tipo assim O que me deixa mais triste É que quando eu tava upando Na minha outra conta, cara Ficou perto disso, tá ligado? Agora, mano Fazer o quê? Fazer o quê? A gente tem que se lidar Com o jeito que dá, né, velho? A gente tem que fazer as coisas Do jeito que dá Mano Agora Tá faltando pouquinho Pouquinho Inho Inho Ó, os caras já estão até Com o negócio do katakuri aqui Falta 26 Falta pouquinho, mano E a rapaziada Tá... Tá aqui ajudante, hein? Aí que é da hora Aí que é da hora Que a rapaziada Tá ajudando, mano Tão... Tão... Cara, tá tão perto E, velho Da outra vez, tipo assim Eu fiz tudo sozinho, tá ligado? E agora, tipo assim Vem a rapaziada ajudando, mano Muito da hora isso Deixa eu pegar aqui Vamos lá Toma Toma Cara, esse nevoeiro tóxico É muito forte Tá, eu acho que agora Agora deve faltar pouquinho Falaram que falta 23 É que não contou com os meus Toma Falta 9 Eita Dois Eita Falta um Eita Inimigo Tá, vai aonde Agora Eita Pega Nossa senhora Já começou aqui Na treta Nossa senhora Mano Eu não tô entendendo Caramba, velho Olha que negócio Doido, mano Cadê ele? Ah, ele tá aqui no meio Já toma Mano O bom O bom da O bom da O bom da Venom Caramba, velho Eu tô ficando até É que tipo assim, velho Ela pega, mano Eita, ele me acertou Ele colocou no combo dele Véi, e o bicho bate, hein Ó, 2300 o level dele Nossa, pior que aqui Tipo assim Nossa senhora Quase Ah, certeza que tem gente Que não coisou aliado, mano Tava apanhando dos outros ali Agora eu tenho que Sofrer pra dar dano Quero ver se vai pegar O dano suficiente Nossa, eu não acertei de novo Nossa, eu não tenho furo suficiente Vem Cadê ele? Vamos ver Aí Pera Eu consegui Eu consegui, moleque Ih, rapaz GG Mano, mentira Que eu consegui o rolê Caramba De primeira, parça Caramba, mano Eu nem acredito, velho Nossa, pior que tem espada Espada Ah, espada eu não peguei não Peraí Agora Deixa eu ver o negócio Agora fica aqui de novo pra Ah, tem que pegar os 500 pra coisa de novo, mano Pô, que da hora, velho Caramba, mano Tipo assim, tipo assim, essa é a última coisa que tem pra 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 pegar do Katakuri Eu vou perguntar pra eles O único item que o Katakuri dropa é o Kachecol? Deixa eu perguntar, né? Perguntar no Fendi Não Já falaram que não Ele dropa um Tridente também Hum Interessante Interessante Já é outra coisa aí que a gente tem que ir atrás Mas, cara Eu quero ver logo O... O Kachecol do Katakuri, mano Deixa eu ver aqui Vamos lá, vamos lá Deixa eu... Deixa eu tirar aqui Nossa, pior que eu tenho que tirar a capa preta É... Capa Aqui Tirei Aí agora eu venho aqui Tiro esse Cache Ah, agora não... Agora não aparece Pera Era vermelho o Kachecol? Katana Tripas Hum... Chapéu Chapéu Calçar Lembrei do Seu Madruga Ai, caramba, mano Nossa, véi Vamos ver Ó Fiquei estiloso Deixa eu ver exatamente o que ele faz aqui Entendo Esse acessório Ele dará um bônus de 15% No dano com as frutas E espada Dois desvios Bônus Para sua observação E dez vezes mais alcance Caramba Olha, mano Olha onde eu tô vendo o maluco Tá... Poxa, mano Isso aqui é um hack Caramba Pera Aonde que tá esses malucos aqui, véi? Mentira Que tá mostrando... Mano, isso é um hack Isso é um hack Mano, menti... Mano, tá mostrando os caras... Parei Parei Na boa, mano Roubado demais Roubadas... Mano Isso é quase um hack Meu Deus do céu Família É isso Derrotamos o menino Katakuri Agora, fi Eu tô mais malado do que nunca Meu Gostei Curti Achei da hora pra caramba Mas é isso, meus queridos Eu espero que tenham gostado Deixa o likezão, mano Porque a gente vai atrás de mais coisa Tamo junto Tchau